Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Joilma aqui do Joicozinha Prática e hoje nós vamos aprender a fazer uma receita de mousse de coco para recheio de bolo, tá pessoal? Eu coloquei num vídeo completo, certo? Sobre como fazer e decorar um bolo para batizar do casamento. Se vocês não viram, eu vou colocar aqui em cima nos cards. E agora eu estou desmembrando essa receita, mostrando a vocês o passo a passo. Esse vídeo aqui é o vídeo com a receita do mousse de coco que eu utilizo para rechear bolo, tá bom? Então vamos aos ingredientes, mas antes, já sabem, cliquem no gostei, se inscrevam no canal e no final do vídeo, se vocês gostarem, compartilhem com seus amigos, tá bom? Agora sim, vamos aos ingredientes. Então pessoal, para esse mousse de beijinho, nós vamos utilizar 3 caixas de leite condensado, 200 gramas de coco ralado, uma caixinha de creme de leite, uma colher de sopa de manteiga ou margarina e 300 ml de chantilly. Esse chantilly líquido pode ser da marca que você costumar utilizar aí, tá bom? O importante é que o chantilly tem que ir para a geladeira, certo? Você coloca bem no fundo da geladeira, encostado na parede da geladeira, certo? Por pelo menos 12 horas, tá? Senão quando você bater o chantilly, ele não vai dar ponto de chantilly, tá certo? Então antes de você fazer essa receita, você pega o chantilly, coloca na geladeira, lá no fundo, pelo menos 12 horas, deixa ele ficar bem gelado para utilizar, tá? Aqui eu vou utilizar 300 ml do chantilly, esse aqui, mas você pode utilizar aí a marca que você quiser, tá bom? Então aqui pessoal, já está as três latas de leite condensado aqui, eu vou acrescentar a margarina, vou acrescentar o coco ralado e vou levar ao fogo, mexendo sempre, certo? Até ele desgrudar do fundo da panela, tá? Então a gente mexe sem parar, fogo médio abaixo, se você não tiver costume de fazer brigadeiro, então coloca no fogo mais baixo, vai demorar um pouco mais, Mas em compensação, não corre o perigo de grudar, tá certo? Então mexendo sempre, até começar a desgrudar do fundo da panela Bora lá? Então pessoal, mexendo sempre, sem parar, tá? O que acontece? O ponto do brigadeiro, ó, está fervendo, você passa a mão e vê o fundo, é um ponto de um brigadeiro mole Tá vendo? Está soltando do fundo da panela Então aqui eu vou desligar, vou misturar o creme de leite Então aqui eu acrescentei o creme de leite A gente vai misturar e vamos esfriar, esperar esfriar, acertar totalmente Pra gente terminar o processo aqui com o chantilly, tá certo? Então aqui é só isso Mistura o creme de leite Ele vai ficar nesse ponto aqui de uma... Um creme Um brigadeiro bem mole, de colher E aí a gente vai esperar ele esfriar completamente pra continuar o processo, tá bom? Então a gente vai aqui continuar, tá certo? Ó, o que eu vou fazer? Vou pegar 300ml desse chantilly, certo? E vou bater na batedeira Antes de bater, eu sempre deixo as partes da batedeira, pelo menos 5 minutos, no congelador E a vasilha na geladeira, tá? Com os utensílios frios, o chantilly bate melhor, tá certo, gente? Então eu vou pegar, vou bater na batedeira Primeiro em velocidade média, mais ou menos uns 2 minutos Quando ele começar a encorpar, aí eu bato em velocidade máxima Até ele dobrar de tamanho, tá? Normalmente o chantilly rende 4 vezes a quantidade que você bota Então se eu vou colocar aqui 300ml, ele vai render, né? Não 1,2 litros, mas o volume de que seria 1,2 litros, tá bom? Então a gente vai bater 2 minutos e depois aumenta a velocidade e bate mais 2 minutos Eu acho que eles estão querendo perguntar se a capacidade do congelador se pode ficar mais tempo Pode, pode ficar mais tempo, tá? Contanto que as passas fiquem bem geladas Vou mostrar pra vocês, tá? Como ele tá antes de bater Deixou uma batidinha Agora eu vou mostrar pra vocês como ele vai ficar em volume quando terminar de bater Já tá batido, tá, gente? Aqui demorou uns 4 minutinhos Pode ter fé e ter paciência que ele dá certo, ó Tá vendo? Aí aqui a gente vai misturar as colheradas de beijinho Do beijinho que já tá pronto ali Aqui no chantilly Minha ajudante vai colocando aqui as colheradas E a gente vai misturar até fazer Ó, gente, que delícia Hum, será que vai ficar gostoso? Esperamos que sim, né, Júlia? Eu sou o outro Eu vou cair nesse chantilly Olha, criança, vocês podem ajudar os adultos Mas se as crianças quiserem ficar, vai me ajudar Vou cuidar Eu sou o monstrinho e vou cair Ah, não, cai de verdade Ai, desculpa É que se tu lhe atrapalhava, que nem eu Então, pessoal, aqui está o nosso mousse de beijinho Certo? Pronto Tá vendo como rende um, então? Um pote desse da batedeira da grande E aqui vai dar pra rechear todo o nosso bolo Tá certo? Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado, certo? Se gostaram, já sabem Clica no gostei Se inscrevam no canal E compartilhem os vídeos com seus amigos, tá bom? Tchau, tchau e até a próxima